Agora já há outro tratador para a Águia, né? Ele foi embora? Foi embora, mas entrou um outro e a Águia também agora... O nome é Vitória, mas há uma outra Águia que também está fazendo o percurso. É... É do São Paulo! Compira comigo no replay! Foi, 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 foi! Foi ele e a Luís, a 39 é dele! E aí, quando eram jogados sete minutos no segundo tempo em Lisboa, ela foi lá balançar o capim no fundo do gol do Benfica. Uma festa, como se tivesse ganho a Copa do Mundo. A Luísio faz um para o São Paulo, zero para o Benfica. E aí, Bruno Prado? O São Paulo voltou bem para o segundo tempo, né? Pelo menos marcando mais no campo do adversário com alternativa. A gente viu um passe na diagonal para o Luísio receber na frente e no primeiro lance da segunda etapa, o Maicon fez um passe assim para o Osvaldo. Agora foi o Jadson, pelo menos com alternativa de saída, com o Jadson e o Maicon abertos, tendo um bom passe, um passe qualificado e marcando no campo do adversário, não tomando sufoco o tempo inteiro. São Paulo saiu para o jogo, né? E é isso que se esperava da equipe do São Paulo quando fez essa excursão em direção à Europa. São Paulo saindo para o jogo, independentemente do adversário que vai... Ele já fez quatro. Está parado o jogo? Ou não? É... É do São Paulo! Confira comigo no replay, foi, 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 foi ele, Tolói! A 2 é dele! Quando eram jogados redondos 17 minutos do segundo tempo, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Benfica. Agora São Paulo 2, Benfica 0. Tinha um jogador de vermelho dando colo em cima ao Tolói, hein? Vai embaixo. Cortez, vacilou o Cortez. Vacilou o Cortez. 2 para o São Paulo, 0 para a equipe do Benfica. Aí o Cortez focalizou.